Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, eu sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, Lenormand e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações, curta este vídeo, comenta, assista aos outros vídeos do canal também, para que cada vez mais o YouTube entregue os vídeos para outros usuários. Sejam todos bem-vindos ou bem-vindas aqui na Egrégora Oráculo da Bruxinha. Então, como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós vamos ver as oportunidades que estão chegando para vocês, o que a espiritualidade vai trazer aí de indicação, de possibilidades, de caminhos abertos para vocês, pessoal. Então, aqui você se conecta com a sua espiritualidade, pede o auxílio dos seus guias de cura, dos seus mentores, e você escolhe ou pelo símbolo ou pelo deck. Situação de número 1, nós temos o cunhal com o baralho amarelo. Situação de número 2, nós temos a concha com o baralho roxo. E a situação de número 3, nós temos aqui Santa Sara com a Estrela de Davi, ok? Pessoal, vocês podem escolher uma, duas, três opções, fiquem à vontade, né? E sempre absorvam apenas aquilo que ressoa com o seu coração, ok? Então, vamos lá, vamos ver as oportunidades que estão chegando. Vou começar com a situação de número 1. Muito bem, gente, vamos para vocês que escolheram o punhal com o baralho amarelo. Quais são as oportunidades que a espiritualidade está trazendo para vocês, né? O que está para vir aí de abertura. Eu vou me colocando como um canal de luz, pedindo a orientação da minha espiritualidade, a proteção, a guiança, para eu poder trazer aqui as informações para quem escolheu a situação de número 1, punhal, baralho amarelo. Vamos trazendo aqui todas as informações, né? Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta este vídeo, compartilhe o canal com alguém que você sabe que gosta de conteúdo de cartomancia. Eu estou com a agenda para consultas particulares aberta, então, se você sentiu o chamado, já aproveita, se inscreve, já aproveita e me manda mensagem nesse número que eu disponibilizo aqui nos vídeos. Muito bom. Vamos lá, oportunidades chegando para quem escolheu a situação de número 1. Olha só, olha que coisa linda. Só essas três cartas, vocês estão muito bem. Vamos lá. Que bonito, olha, realização de sonho. Muito bom, gente, vou deixar aqui o deck ao lado. Olha, vocês que escolheram o punhal, vocês vão ter uma grande cura. A oportunidade que está chegando para vocês é uma grande cura, tá? Aqui os ratinhos, né, eles estão indicando alguns desgastes que vocês vêm passando, algumas perdas que vocês vêm passando. Aqui também está incluso depressão, né, tristezas, mágoas que vocês podem estar passando aí, desânimo, apatia, tá, pessoal? Mas, né, por essa carta ter saído, e aqui ao lado a carta dos caminhos, a espiritualidade está trazendo para vocês, né, uma oportunidade de cura e de vitória sobre essa depressão, sobre essa tristeza, sobre essa angústia, esses medos, né? Alguns de vocês têm medos, têm uma ansiedade com relação ao futuro, né, pessoal? Aqui o Sete de Paus me traz a informação que vocês vêm tentando enfrentar isso, vêm se desgastando para enfrentar esses prejuízos, essas dores, né? Essa, é uma luta interna, vocês estão lutando, né, com vocês mesmos aí, e tentando, né, curar as sombras internas de vocês. Então, aqui a espiritualidade está trazendo para quem escolheu a situação de número 1, a cura, a possibilidade de vitória sobre esses medos, essas dores, essas angústias que vocês vêm passando aí, tá? Então, uma informação muito bacana, e olha que legal. Aqui tem os caminhos abertos, né? Os caminhos abertos estão falando, assim, que vocês terão escolhas, né, para fazer, pessoal? Vocês terão escolhas para fazer para sair dessa situação de medo, de tristeza, de angústia, de apreensão, né? Vocês estão apreensivos, alguns aqui estão muito apreensivos com relação ao futuro, pensando, ah, será que isso que eu estou fazendo vai dar certo? Será que eu estou no caminho certo? Então, aqui aparece, né, a carta dos caminhos, trazendo para vocês que, sim, vocês, a espiritualidade, né, vai colocar em seu caminho as rotas necessárias, né, que você vai escolher para chegar nessa meta, nesse objetivo que você tem, né, que para muitos aqui é a cura com relação a esses processos de tristeza, de angústia, de medo, de você lutar, lutar, tentar e não dar certo, né, pessoal? Então, a sua espiritualidade querida, seus mentores, seus guardiões, né, seus amperadores vão colocar aí as rotas certas, né? A oportunidade que aparece aqui é a possibilidade de você finalmente entrar na rota certa para você, daquilo que te traz mais felicidade, bênção, alegria, prosperidade, abundância, realização de sonho, tá? Então, podem aguardar aqui, esses caminhos serão abertos e vocês vão saber, sim, né, se colocar na rota, né, que precisa para você alcançar essa cura que você quer alcançar, para você alcançar esse sonho. E olha só, aqui a gente já tem a carta da cruz, né, galera? Olha que lindo. Aqui a cruz trazendo a vitória, o triunfo, olha que brilho. Luz, para mim, sempre traz, né, a espiritualidade sempre traz hierarquia, né? Então, a nossa, as hierarquias de luz aqui do planeta Terra estão ajudando muito vocês que escolheram o punhal. Eu fico muito feliz, né, de poder ver isso aqui, porque vocês merecem, merecem sair desse medo, dessa angústia, né? Ninguém merece viver com medo do futuro, ninguém merece viver com medo do amanhã, do que vai acontecer ou deixar de acontecer, né? Então, essa sensação que você vai ter, né, a oportunidade que você vai ter, de efetivamente estar no caminho certo para você, isso é uma grande vitória, tá? Então, a cruz é o triunfo e a vitória em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todos os âmbitos da sua vida, tá? Tenham muita fé, porque é através da fé de vocês que vocês vão vencer, que vocês vão conquistar, tá? Conquistar o mundo, conquistar o seu lugar no mundo, tá? Então, se coloquem, né? Quanto mais vocês se apegarem à espiritualidade, quanto mais consciência vocês tiverem do caminho, né? Quanto mais disposição vocês tiverem para receber as bênçãos, né, e perseverar e continuar, assim, lutando, é óbvio, né, para você se desvencilhar dessas sombras, quanto mais, né, essa paciência para superar tudo isso, mais você vai receber esse auxílio da sua espiritualidade, mais você vai vencer, tá? Cruza triunfo, ok, pessoal? Então, eu vejo para a maioria que é você vencendo essa angústia, esse medo, essa depressão que vem se arrastando já há um bom tempo, né, pessoal? Essa, às vezes, falta de esperança, né? E aqui a gente já tem a esperança. Aqui a gente já tem a esperança para você, né, que é a carta da criança. Eu falei de realização de sonho. Então, a carta da criança é a realização de sonho para você também. Você tem no seu coração, na sua alma, a vontade de fazer muitas coisas. E tem uma parte dentro de você, bem lá no fundo, que sabe que você é capaz, que tem certeza que você é capaz de realizar esses sonhos. Só que aqui vem algumas auto-sabotagens, medos, tá? Então, a carta da criança está te trazendo a esperança. A oportunidade que a espiritualidade está colocando no seu caminho é a esperança e a possibilidade de você realizar esse sonho forte que você tem dentro de você. Alguns aqui carregam um sonho desde criança, desde muito novos, né? Então, isso está aqui com uma energia, né, uma capacidade de se manifestar na sua vida, tá? E a criança é a criatividade, né? Então, assim, se a sua espiritualidade está colocando como oportunidade para você a inspiração e a criatividade, use isso muito bem, tá? Se permita usar isso. Se coloque para você receber esse impulso, né? Essa nutrição de criatividade e esperança e inspiração na sua vida. Então, receba isso, né? Utilize isso. O valete de espadas aqui, né, pessoal, fala de conhecimento, né? Você usar o seu conhecimento, os seus estudos, aquilo que você conhece, né? Para, inclusive, você chegar nesse sonho que você quer realizar, né? Então, aqui, pessoal, é a fé com consciência, tá? É a fé com conhecimento, inteligência e espiritualidade, né? Que isso, andando de mãos dadas, inteligência e espiritualidade, isso move montanhas, tá? Então, se coloquem, né? Se permitam. Aqui, a gente tem a Carta da Torre, pessoal. A Carta da Torre é uma oportunidade de evolução muito grande. Nossa, é assim, é você dar um salto, é você dar um pulo de ascensão, né? É você, aquilo que estava indo tão devagar, que você sentia que a sua evolução estava tão devagar, aqui, a Carta da Torre, né, coloca você em ascensão, em subida, tá? Então, é aquilo que eu falei, a sua perseverança, né, o nível da sua perseverança é diretamente proporcional aos seus ganhos e vitórias, né? Então, assim, você ter a humildade diante da sua espiritualidade é o que conta, né? A humildade de você saber que você precisa de ajuda, a humildade para você saber que você consegue passar por essas sombras, né? E que você vai vencer isso. Então, sempre tenham essa humildade, assim, no coração, né? E como vocês estão recebendo ajuda de hierarquia de luz também, né, pessoal? É preciso bastante humildade para essa evolução acontecer, para essa ascensão acontecer, tá? Aqui, Seis de Espadas, de novo, consciência, reflexão, né? O Seis de Espadas fala muito de uma jornada rumo a coisas melhores na sua vida, né? E é isso uma das grandes oportunidades que a sua espiritualidade está trazendo, que ela aqui já vai te colocar novos caminhos, novas rotas, né? Para você viver essa jornada de realização de sonhos aí, para coisas melhores para você, né? Aqui, né, a Carta das Estrelas, de novo, né, vem com essa guiança dos espíritos amigos, dos espíritos de luz, tá, pessoal? Vem com sorte, vem com êxito, tá? Então, é, olha, aqui é uma grande oportunidade de você se sentir ainda mais guiado ou guiada pela sua espiritualidade, tá? Por isso que cabe uma humildade, por isso que cabe você, é... De repente, alguns aqui podiam estar, inclusive, brigando um pouco, né, porque o Sete de Paus traz um enfrentamento, né? Podiam estar enfrentando um pouco, inclusive, a própria espiritualidade, duvidando, né, um pouco da própria espiritualidade. Então, não façam mais isso, né, por mais difícil que o caminho possa parecer, não brigue com os guias de cura, não brigue, né, com as suas crenças e seus valores, porque você precisa se lembrar dos seus valores espirituais, né? Ter isso bastante em evidência em você, tá? Essa fé, essa firmeza, essa fidelidade aos valores espirituais, né, que eu vejo aqui pela Carta das Estrelas. Então, quanto mais fiel você for, né, à sua espiritualidade, mais ajuda você vai receber. Aqui você tá vendo que parece uma bússola, né? Por isso que eu falo, é orientação, é guiança, os caminhos sendo colocados na sua frente pra você finalmente encontrar a sua rota certa, né? Pra você finalmente parar, por exemplo, de dar murro em ponta de faca, Cabeçada na parede, que são algumas expressões, né, que a gente usa aí quando a gente tenta, tenta e não dá certo, né? A gente fica teimando, às vezes, num caminho e o caminho não é esse, né, pessoal? Então, olha, abra teu coração, abra tua alma pra receber essa guiança, porque você vai vencer a partir disso, né? Você vai realizar esses sonhos, você vai ter essa evolução, essa ascensão, né? E você tendo essa evolução e essa ascensão, você com certeza sai dessa vibração dos ratos, da mágoa, da tristeza, da angústia. Ok? Vamos tirar a sétima carta, então. Não sei se vocês estão ouvindo esse barulho, mas acho que é o cachorro do vizinho que fica batendo aqui na porta. Então, peço desculpas caso vocês estejam ouvindo. Vamos lá, sétima carta pra quem escolheu o punhal. Perfeito. Lindeza de carta. Lindeza de carta. Lírios, uma das cartas mais impressionantes do Baralho Cigano. E aqui, né, gente? A paz, a tranquilidade. A paz, a tranquilidade, a alegria, a sensação de bem-estar, né? Que você tanto tá procurando. A sensação de bem-estar que você tanto tá procurando. Tá? Sua espiritualidade também tá aqui nessa carta. Uma espiritualidade amorosa. Uma espiritualidade carinhosa. Né? Uma espiritualidade que sabe o que você vem passando. E aqui, né, a carta dos lírios como oportunidade vem justamente aquela oportunidade de realização plena, né? Em todos os âmbitos, naquilo que você mais deseja. Então, é trabalho, é financeiro, é emocional. Né? É a realização da tua própria essência. Então, quando às vezes a gente tá se sentindo desviado do caminho, a gente não se sente muito alinhado, né, com a nossa essência. Aqui os lírios estão trazendo pra você a oportunidade de você finalmente se alinhar ao seu caminho, se alinhar à sua essência, ao seu destino, à sua missão, tá? Aqui os lírios vêm com um lembrete pra você, que escolheu o punhal, que você não precisa temer o amanhã, você não precisa temer o futuro, você não precisa temer o que vai ser daqui pra frente. Porque daqui pra frente, você sabe que a sua fé é o que vai te guiar, é o que vai te mover. Então, seja uma pessoa de fé, cada vez mais, cada dia mais. Que as oportunidades que você tava buscando, que você tá querendo, que você vem pedindo, vão se manifestar na sua vida. Vão se materializar, né, na sua vida. Então, é isso, o lírios fecha a sua tiragem com o bem-estar, a sensação de que tudo está em seu devido lugar, ok? Sem mais tristeza, sem mais angústia, sem mais medo. Olha, foi bem interessante essa tiragem de oportunidades chegando. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem pra vocês, que você tenha sentido no teu coração, né, tenha absorvido essa tiragem. Aqui, é só você se colocar, né, em sintonia com as cartas, que você vai ver os resultados disso o mais breve possível, tá? Você vai sair dessa depressão o mais breve possível. Eu poderia dar um tempo, assim, base, né, de uns três meses, mais ou menos, né, pra você sentir esses resultados aqui, pra você já perceber a possibilidade de realizar esse sonho que você tem já há muito tempo, né, pessoal? Uns três meses aí. Então, se conectem, se coloquem, se abram, né, pra isso que, com certeza, a espiritualidade vai te orientar, vai te guiar, tá? Você não tá sozinho, você não tá sozinha, tá? Não, aquilo que eu falei, não precisa ter meu futuro, não precisa ter meu amanhã. Tá bom, pessoal? Se coloque pra vida de peito aberto, assim como uma criança, né, uma criança que vê a vida como uma jornada de aventura, né, de curiosidade, de descoberta. É assim que você vai estar nesses três meses. procurando, né, de peito aberto pra vida, procurando, né, sanar essas curiosidades que você tem aí com relação à felicidade, com relação aos seus próprios dons e talentos, né, quanto mais você despertar isso em você. Ok, pessoal? Um beijão, desejo a todos tudo de bom, até o próximo vídeo e op-tchau! Muito bem, meus amores! Vamos pra vocês que escolheram a concha, a situação de número 2, com o baralho roxo. Vamos lá! Quais são as oportunidades que estão chegando na vida de vocês, né? O que a espiritualidade está trazendo? Vamos lá, vamos colocando como canal de luz, pedindo orientação, pra passar pra quem escolheu a situação de número 2. Vamos lá! Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar o canal com alguém que você sabe, que gosta de conteúdo de cartomancia. Estou com a agenda para consultas particulares aberta, então se você sentiu o chamado, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos, tá, pessoal? Que eu falo pra vocês as modalidades e indico a melhor opção pro seu caso. Muito bom, muito bom! Certinho, vamos lá, pessoal, tá bonita essa também, assim como foi a 1, né? As oportunidades aí pro pessoal que escolheu a concha. Bom, a gente já começa então aqui, né, com a carta da torre. Eu adoro essa carta também, principalmente pelos seis de espadas, porque sempre vem com uma mensagem de melhora, né, de oportunidade de você melhorar, de você sair de uma situação que poderia estar difícil, né? Então, assim, através da sua reflexão, da sua autoconsciência, da sua conexão espiritual, você vai conseguir ir em direção, né, rumo a coisas melhores na sua vida. Então, assim, se as coisas estavam um pouco difíceis, né, se você tá aí dentro do seu coração já sentindo a necessidade, né, procurando uma... a possibilidade de você mudar de vida, né, mudar de vida, inclusive, né, pra melhor, pra aquilo que tá mais alinhado pra você, aqui a conchinha, né, a opção de número dois tá trazendo esse toque, né, esse aconselhamento, né? E como que você consegue melhorar de vida? Como que você consegue sair de uma situação que não tá legal pra você? Através da reflexão diária, tá? Você refletindo, você aquietando a sua mente, aqui a carta da torre vem muito como meditação. Então, às vezes a sua espiritualidade tá te mandando sinais, mas você não percebe, você não consegue compreender, não consegue interpretar, porque a sua mente tá muito ativa, né? A sua mente tá, assim, um turbilhão. Então, precisa da meditação, precisa da respiração pra você trazer essa paz, essa tranquilidade, né, pra sua vida, pra você interpretar melhor os sinais da sua espiritualidade, porque eu vejo que vocês são pessoas muito espiritualizadas, vocês que escolheram a conchinha, né? Só que alguns aqui podem não entender muito bem por que a vida, né, não tá seguindo um fluxo de prosperidade, de progresso, né? Então, precisa dessa reflexão, porque você precisa entender se o que você vem fazendo é compatível com o que você quer pro seu futuro. Se as escolhas que você tem feito, as decisões que você tem tomado são compatíveis com o que você quer pro seu futuro. E você só consegue definir isso quando a sua mente tá em paz, quando você tá conectado com a sua essência, com o seu eu superior, com a sua alma, né? Então, assim, primeiro conselho, primeira oportunidade é você refletir sobre o seu caminho, refletir sobre o que você quer pra você e o que você pode fazer, né, pra ir, né, rumar em direção a coisas melhores pra sua vida, tá? Ao progresso. E aí, aqui, a gente já tem o urso, né, pessoal? O urso é o seguinte, o urso me traz a informação que vocês são pessoas muito fortes, vocês são pessoas fortes, vocês são pessoas guerreiras, vocês querem o melhor, vocês não são pessoas acomodadas. O que pode acontecer aqui de dificuldade é isso que eu falei, a sua mente tá em descompasso, né? E aí você não consegue canalizar essa força do urso, essa força que você tem pra realizar aquilo que você deseja, tá? Então, o que a espiritualidade tá trazendo de oportunidade aqui? Tá trazendo uma revitalização da sua força, uma reorganização da sua força vital, da sua força mental, emocional e espiritual pra você conseguir alinhar, canalizar melhor essa energia em direção às suas metas e objetivos, tá? Então, a sua espiritualidade está te fortalecendo, está te amparando, está sim. Inclusive, a carta do urso pode representar guardiões espirituais que você tem. Vocês já podem conhecer esses guardiões ou, né, sentir a presença deles. Saibam que vocês estão protegidos ou protegidas, tá? Mas pra sua espiritualidade se comunicar melhor com você, você precisa sair da mente, né? Você precisa acalmar os seus pensamentos e trazer mais lucidez e clareza pra eles, ok? Bom, aqui, então, a gente tem a carta das estrelas, né? Essa tiragem, assim como a primeira, tá muito espiritual, né? Muita questão da guiança da espiritualidade aí. Então, a carta das estrelas, pessoal, são os sinais da espiritualidade pra você. A oportunidade que tá chegando, uma das grandes oportunidades que estão chegando pra você é a sua possibilidade, é a capacidade de interpretar os sinais da espiritualidade. E o que são os sinais da espiritualidade? Cada um tem a sua experiência com relação a isso. Mas, por exemplo, pra mim, o sinal da espiritualidade é o sentir, né? É o que eu sinto no meu corpo, é o que eu sinto, né, com relação a algo que passa na rua ou, de repente, um insight que eu tenho, tá? Então, veja o que é um sinal pra você, né? Sinais da espiritualidade, pessoal, não é só sim ou não, tá? Sinais da espiritualidade são inspirações. Então, é isso que a sua espiritualidade quer enviar pra você, é um sinal. São confirmações, são direcionamentos, né? Alguns aqui são ótimos sonhadores, né? Vocês que escolheram a conchinha, vocês têm sonhos muito reveladores. Então, continuem sonhando, né? Inclusive, por exemplo, se você tá num momento do mental muito ativo, muito, né, em turbilhão, quando você vai dormir, você percebe que você tem sonhos, assim, muito sem pé nem cabeça. Então, né, aqui vem a oportunidade de você acalmar a sua mente pra quando você for dormir, você ter sonhos mais reveladores pro seu caminho, né? Pra sua realização pessoal, pro seu projeto de vida, tá, pessoal? Então, veio forte essa mensagem de sonhos aqui pra mim, tá? Percebam melhor os sonhos de vocês, comecem a interpretar mais, tá, de forma mais minuciosa, que muitas respostas pra vocês estarão nos sonhos, ok? Bom, aqui a gente tem a carta, né, dos pássaros, tá, pessoal? Aqui tá vindo uma oportunidade de liberdade pra você, né? De você se sentir mais livre na sua vida, né? De você não mais se sentir à mercê da sua mente ou do seu trabalho ou de questões, outras questões da sua vida, mas você se sentir livre. Livre pra você plantar novas sementes aqui pelo set de ouros e fazer novas colheitas, né, pessoal? Livre pra você se comunicar, pra você falar, né, de forma mais clara com as pessoas, né? De você falar o que você sente, de você ser uma pessoa que passa informações, mensagens, né, positivas pros outros e recebe isso também, tá? Aqui também vem momentos muito legais a dois, caso você já tenha alguém no seu coração, na sua vida, né, você podendo desfrutar do amor, do romance. Se você não tem ninguém, aqui vem a oportunidade também de você desfrutar disso com uma pessoa que tá chegando, né, nos seus caminhos, que tá vindo pra você, né, pode ser alguém totalmente novo, pode ser alguém que você já conhece, mas essa oportunidade tá vindo. Aqui é realmente uma sintonia, uma parceria com outras pessoas, tá? É aquela sensação de não mais você se sentir sozinho ou sozinha, né? Muitos de vocês estão se sentindo muito sozinhos ou sozinhas, tá? Então, se não for uma questão de romance, né, de relacionamento, aqui é também momentos legais com amigos, tá? Com pessoas queridas pra vocês. Aqui a gente tem a carta da Lua, linda, que fala, né, de mediunidade, de espiritualidade. Então, assim, aqui a Lua como oportunidade pra você, vem uma magia, né, vem você despertando mais pra sua mediunidade e a sua magia pessoal. A magia pessoal é uma vibração, né, é a tua energia, a magia é a energia, né, pessoal? Então, você conseguindo, aqui, a tiragem de vocês vem com oportunidades de vocês serem mais, de vocês materializarem, manifestarem através do magnetismo de vocês, aquilo que vocês querem pra sua vida, né? Através do seu magnetismo pessoal, da sua magia pessoal, você vai conseguir criar as oportunidades que você realmente quer pra si, tá? Por isso que você tem que estar com bastante energia, por isso que você tem que estar bem nutrido ou bem nutrida, com a mente em paz, porque, assim, como que a gente manifesta esse magnetismo? É através do poder mental, da cocriação com o universo, né? Então, você fornece o magnetismo, porque você tá encarnado ou encarnada, então você tem essa força, né, do planeta Terra com você, né, do magnetismo da Mãe Terra, e o universo, né, vai também ajudando você a cocriar, né, a manifestar com essa magia o que você quer pra sua vida. A sua tiragem é muito mágica, tá? Então, façam também uma avaliação do que você entende por magia, por magnetismo, por manifestação, né, cocriação, porque, ó, a sua magia tá em alta, estará em evidência, né, que a gente fala daqui pra frente. A carta da Lua também, pessoal, é reconhecimento, tá? Reconhecimento tanto da sua espiritualidade quanto das pessoas que estão com você, né, o reconhecimento dos seus esforços, o reconhecimento da sua esperteza, né, dos seus dons e talentos. Então, pode ser que você não saiba disso, mas um dos seus grandes dons é a magia. Você que tá assistindo essa tiragem da conchinha, você é uma bruxinha também, ou um bruxinho, tá? Então, por isso que você tá sintonizada ou sintonizada com o oráculo da bruxinha, porque vocês também são bruxos. Legal, né, pessoal? Oito de Copas aqui é você deixando, tá? Muitas coisas da sua vida pra trás, pessoal, e indo em busca de coisas melhores. Então, também faz um parzinho com seis de espadas, né, essa possibilidade de movimentação rumo a coisas melhores. Aqui a gente tem a carta da casa, linda, amadurecimento pra vocês, né? Rei de Copas é amadurecimento emocional. Então, eu vejo vocês muito amadurecidos ou amadurecidas daqui pra frente, a oportunidade de você usar esse amadurecimento, né, pra você viver uma vida melhor, uma vida mais feliz, né? Você tendo mais confiança, mais certeza, né, das suas bases, né, dos seus alicerces, né, da sua solidez. Então, aqui vem uma estabilidade, assim, aquela segurança de que você tá pronto ou pronta pra ir em busca daquilo que é melhor pra sua vida, né, de você se movimentar mais e também você poder se fixar num lugar que é o seu lugar, né? E aqui vale tanto, realmente, pra espaço físico, né, de repente você quer mudar da sua casa e ir pra um lugar melhor, de repente você quer mudar do seu emprego e ir pra um emprego melhor, né, tá procurando uma relação afetiva, né? Então, assim, é a confiança e a segurança que você precisa pra fazer isso, pra você se fixar num lugar melhor pra você, tá? Num lugar melhor pra você. E aqui, falando, assim, de uma maneira mais metafórica, né, um bom lugar pra você estar também é dentro da sua alma, dentro da sua mente, quando esse lugar está o quê? Em paz. Quando a sua mente, o seu coração estão em paz, estão em tranquilidade, né, e com possibilidade aí de você também desfrutar de você mesma ou você mesma, né? A confiança pra você desfrutar de você mesma ou você mesma. Deixa eu tirar a sétima carta aqui pra quem escolheu a concha. Sétima carta pra quem escolheu a concha, vamos lá. Esse aqui. Olha só, e aí a gente já tira o buquê, né, pessoal? A gente já tira o buquê, a gente já tira as flores, porque sabe o que é isso daqui pra você? Isso aqui é presente do seu, do universo. Isso aqui é presente da fonte criadora, é presente dos seus mentores, tá? Isso aqui são bênçãos pra você. Aqui pode ser tanto algo que você pediu, pediu, pediu nas suas orações, ou pode ser algo que você nem imagina que você vai receber, mas você vai receber, né? Buquê é alegria, é felicidade, é realização, né? Pra aquilo que, pra algo que você queria muito, né? Sabe aquele desejo tão forte que você tem dentro de você? Então, aqui na opção da concha, a sua espiritualidade tá trazendo a oportunidade de você realizar, de você conseguir isso que você tanto quer pra você, tá? Pode ser algo mais material, de repente um carro, uma casa que você queria, um emprego, né, uma viagem que você queria fazer, ou pode ser também um presente, assim, da alma, né, do sentir, da emoção, da mente, da evolução, tá? Então, é um presente, é algo, assim, que você vem buscando, que você vem procurando bastante, tá? Aqui também pode ser, de repente, você tá pedindo aí um relacionamento, alguém bacana pros seus caminhos. Aqui, a sua espiritualidade traz a oportunidade dessa bênção na sua vida. E lembra de uma coisa muito legal da sua tiragem, o magnetismo, a magia pessoal. Porque é através da sua magia pessoal, do seu magnetismo, que você vai atrair, que você vai co-criar, tá? Você vai co-criar com o universo, né, aquilo que você deseja, aquilo que você busca pra sua vida. Tá bom, pessoal? Tenham fé, se sintam aí guiados, tenham certeza que vocês são guiados ou guiadas, né, pela espiritualidade. Lembra dos sonhos, muitas respostas pra vocês vêm de sonhos, tá? E lembra de você se abrir mais pra interpretar os sinais, tá? Por isso que é mente tranquila, mente em paz, né, meditação, respiração, tá? Momentos felizes com pessoas legais aí na sua vida. E é isso, né? Achei muito legal essa tiragem, que vocês são bruxinhos e bruxinhas também, ok? Então, assim, pessoal, né, tempo pra você começar a sentir, né, os resultados dessa tiragem. Aí é questão, né, de umas duas semanas, duas, três semanas, né? E é lógico, né, que aqui é por etapas, mas assim, você já começa a perceber, né, alguns resultados entre duas, três semanas, os sonhos entre duas, três semanas, tá bom? Era isso que eu tinha pra quem escolheu a opção de número dois. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Até o próximo vídeo e op-cha! Oi, meus amores! Vamos pra vocês, então, que escolheram a Estrela de Davi com o baralho de Santa Sara. Vamos ver as oportunidades que estão chegando aí pra vocês, né? O que a espiritualidade vai trazer de informação, de conselho, né? Vou me colocando como um canal de luz, pedindo a orientação espiritual pra poder passar essas mensagens aqui pra quem escolheu o baralho de Santa Sara. Opção de número três. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve e ative as notificações. Curta esse vídeo. Olha só, se for pra sair, vai sair de novo, né? Curta esse vídeo. Eu estou com a agenda para consultas particulares aberta, então, se você sentiu o chamado, pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo. Perfeito. Muito bom. Olha só. Maravilha. Certo, pessoal. Então, assim, pra vocês, né, que escolheram o baralho de Santa Sara, aqui vem oportunidades muito pra relacionamento íntimo, relacionamento afetivo, tá? Se você tá procurando isso, ou se você tá procurando, né, fortalecer seus laços com a pessoa que você já tem aí na sua vida, tá? Se você não tá procurando relacionamento íntimo, é oportunidade de parcerias importantes, né, na sua vida. Bom, aqui a gente já tem, então, a carta da chave. E quando a gente tá numa tiragem de oportunidades e sai a carta da chave, significa que o universo está abrindo pra você todas as portas que você precisa, pra você passar, né, pra você acessar. Então, isso está sendo, né, essas portas estão se abrindo, né, as oportunidades estão chegando pra você fazer o quê? Pra você se realizar, né, pra você conseguir conduzir o seu projeto pessoal de vida de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais tranquila, tá? Então, aqui a gente traz, né, a energia daquilo que você vem já cultivando na sua vida, daquilo que você já vem experimentando e buscando, né? A chave tem muito a ver com busca, né, você buscar e encontrar. Então, aqui a sua espiritualidade tá te trazendo os encontros necessários pra sua vida, tá? Em todos os aspectos, seja profissional, financeiro, familiar, afetivo, né, pessoal, é, tem a ver com o seu projeto pessoal de vida. Então, as portas, né, estão se abrindo, você vai conseguir acessar melhor as coisas daqui pra frente, tá? Aqui a gente tem a carta da casa, ok? Aqui a carta da casa é muito, assim, a harmonia, né, no lar, a harmonia, o bem-estar. Aqui vem questões com família também, então, se você, por exemplo, tava tentando resolver alguma pendência familiar, né, que você tem aí, a sua espiritualidade tá permitindo o acesso, né, o acesso, a abertura com relação a isso. De repente, alguns aqui estão buscando mudar de casa, estão buscando um lugar melhor pra viver. Então, pra quem escolheu a Estrela de Davi, vem o acesso pra isso, a abertura pra isso, né, pra você, de repente, comprar uma nova casa ou alugar, né, algum lugar, um espacinho que você queira. Aqui também vem informações, opções, né, pra você, de repente, você trabalha com atendimentos, né, pode ser em qualquer profissão, em qualquer carreira. E você que tá procurando um lugar melhor pra você fazer os seus atendimentos, né, pra você poder trabalhar, né, no seu negócio, aí na sua empresa, no teu empreendimento, no seu projeto. Ah, a opção da Estrela de Davi tá possibilitando você encontrar um lugar bacana pra você estabelecer, então, o seu negócio, né, o seu empreendimento, o seu projeto, né, um lugar que seja de acordo com aquilo que você tá procurando, com aquilo que você tá buscando, tá? Então, vem oportunidades bacanas aí pra vocês, tá, que estão nesse caso que eu falei, né? Se não estão nesse caso, então, pode ser aquela questão de você resolver uma pendência familiar. E também, né, a carta da casa é amadurecimento, pessoal, é maturidade, tá? Então, eu vejo vocês aí amadurecendo bastante oportunidades de amadurecimento. O Rei de Copas também é líder, né? Eu tenho a sensação de que quem escolheu a Estrela de Davi ocupa uma posição de destaque, seja no ambiente familiar ou no social, né? Vocês são aqueles que conduzem, né? Vocês são aqueles que sempre têm uma palavra de conselho, né, pra alguém. Então, vocês são pessoas confiáveis, né? Pessoas confiáveis aí que ajudam outras. Aqui, eu tenho a carta, né, dos pássaros, né? Que como oportunidade, aqui tem dois pássaros, então, assim, como eu falei pra vocês que aqui tem uma questão afetiva também, de relacionamento afetivo, se você tá buscando, aqui a Estrela de Davi vem com essa oportunidade, então, de você encontrar uma pessoa bacana, né, pro seu caminho. Ou se essa pessoa já tá no seu caminho, vocês, né, conseguindo uma comunicação melhor, uma troca, né, de energia mais favorável entre vocês, pra conseguir, né, dar andamento aí ao elo, né, ao enlace de vocês. Se você já tá se relacionando com alguém, eu vejo aqui momentos muito felizes a dois, né, muita alegria, muita felicidade, muita comunicação, muita comunicação aqui pra Estrela de Davi. Então, a gente sabe que comunicar, se comunicar bem, abre portas. Se comunicar bem, abre portas. Então, é... Aqui vem uma oportunidade pra você, né, se expressar mais, né, de você falar pros outros o que você realmente quer, o que você realmente tá buscando. Aqui, ó, vem também você se encontrando com pessoas influentes, pessoas influentes que podem te dar mais oportunidades de vida, né, você conseguindo se comunicar, acessar essas pessoas, né. Aqui vem uma troca, né, do que você tem pra oferecer e o outro quer receber e o que o outro tem pra oferecer e você quer receber, entendeu? Então, vem dessas questões também e aquilo que eu falei, se você tá procurando um relacionamento afetivo, aqui vem essa oportunidade, né, de você manifestar isso na sua vida. Bom, aqui a gente tem a Carta da Montanha, né, pessoal? Carta da Montanha normalmente é perseverança e paciência, tá? Então, assim, essas portas vão se abrir, só que a sua espiritualidade, a fonte criadora tá falando que você precisa ser persistente, você precisa persistir, você precisa, né, passar pelos obstáculos, pelos desafios, né? Eu vejo vocês conseguindo superar, né, eu vejo vocês conseguindo passar por esse desafio, vocês chegando, né, aqui no topo dessa montanha, só que não espere, não espere o caminho ficar mais plano, passe por isso, né, passe pelas pendências, né, resolva as pendências que precisam ser resolvidas, porque alguns aqui podem, né, ficar pensando, ah, mas eu queria que as coisas fossem, por exemplo, mais fáceis, não é que as coisas vão ser mais difíceis ou mais fáceis, mas é que você precisa ter, né, dentro do teu coração a perseverança pra você passar pelos desafios e obstáculos, não deixar se abater por pequenas coisas, não, pessoal, tá? Porque a vida de vocês, o projeto pessoal de vida de vocês é algo importante pra você realizar, então, persista nisso, insista nisso, não desista, né, não se deixe abalar, abater pelos obstáculos do caminho, né, pessoal, sabe por quê? Porque você vai brilhar, né, a carta do sol é o sucesso, é você ser bem-sucedido ou bem-sucedida, é você conseguir aí estar em evidência, em destaque, tá? Então, se aqui aparece essa carta, significa que você vai encontrar o sol aqui no topo dessa montanha, né, você vai alcançar o sucesso em todos os âmbitos da sua vida, você vai encontrar aquilo que você, né, mais deseja, né, a realização que você mais deseja pra si, inclusive até melhor do que você tava imaginando, até melhor do que você tava imaginando, né, então, assim, o sol vem pra te nutrir, né, vem pra refletir algo, projetar algo bom em você, então, irradie, né, irradie essa luz também em todos os lugares, né, que você passa, por todos os lugares que você passa, porque você vai contagiar, aqui vem uma mensagem de oportunidade de você contagiar as pessoas, contagiar, né, os lugares por onde você passa, e o que isso significa? Quando você contagia as pessoas com algo bom, você recebe coisas boas também, você abre ainda mais portas pra você, tá? E aqui, né, a carta das alianças, que eu falei, né, que caso você esteja procurando, né, um relacionamento, aqui vem a oportunidade de você estabelecer um elo, um enlace com alguém aí, pessoal, pros seus caminhos, uma pessoa bacana pra você, né, que você tá procurando, ou essa pessoa, de repente, já tá na sua vida, tá? Se você já é casada ou casada, né, já está comprometido ou comprometida com alguém, aqui vem o fortalecimento do elo de vocês, né, da oportunidade de vocês serem ainda mais felizes juntos, tá? Com mais parceria, com mais trocas afetivas, né, e aqui, se você não tá procurando nenhum tipo de relacionamento, né, amoroso, afetivo, aqui é parceria, por isso que eu falei das pessoas influentes ali, eu vejo você com oportunidades de fazer parcerias com pessoas influentes, com pessoas que também são rei de copas, né, são líderes, são pessoas que abrem caminhos, né, que conduzem, então você se aliar a pessoas assim, pessoas bacanas pra você, né, que tenha muito a te oferecer, é algo, assim, especial, né, algo que vocês, inclusive, estavam procurando, tá? Então, assim, vem parcerias excelentes pro seu caminho, excelentes, continue contagiando, né, reflete teu brilho, deixa teu brilho pessoal vir à tona, você vai encontrar as pessoas certas aí. Vamos lá, vamos tirar a sétima carta aqui. Sétima carta pro baralho de Santa Sara. Olha só, carta da âncora, pessoal. Carta da âncora pra vocês. É, carta da âncora é confiança, né, autoconfiança, é segurança pessoal, é amparo espiritual, né, é espiritualidade ancorando na sua vida, tá? Olha que bacana, né, você que escolheu a estrela de Davi, a sua espiritualidade tá trazendo aqui a oportunidade pra você ser mais seguro ou segura do que você quer pra sua vida. Não é à toa que você escolheu essa tiragem, porque você precisava virar essa chave, né, você precisava ativar a sua segurança pessoal, você precisava de uma confirmação, e essas cartas te trouxeram uma confirmação de algo que você já tinha em mente, de algo que você já tava buscando, tá? Então, tudo que você precisa fazer é ser mais confiante, né, do seu caminho, da sua verdade, dos seus valores, de quem você é, do que você tem pra oferecer. Porque você tem muito a oferecer, você que escolheu a estrela de Davi. Só que às vezes te falta aquele, aquela confiança, aquela segurança de você, né, se expressar mais, se expor mais, né, não tenha medo de se expor, porque é através, né, daquilo que você expõe, que você mostra pro mundo, mostra pro seu meio social, mostra pras pessoas, que você tá pronta ou pronta, né, pra realizar algo grande na vida. Tá? Olha que bacana, né, você tá pronta ou pronta pra realizar algo grande na sua vida. Então, assim, seja confiante, confie em você, olha no espelho hoje e fala você é capaz, porque você realmente é. Aqui eu não tô falando isso da boca pra fora, não, porque você realmente é uma pessoa muito capaz, muito mesmo, senão o universo nem abriria as portas pra você. Tá, pessoal? Então, significa que sim, você está pronta ou pronta pra isso que você vem pensando, que você vem, né, maquinando aí mentalmente pra sua vida. Tá? Você está pronto sim. E aqui vem, né, o suporte que você precisa da sua espiritualidade, a âncora é suporte, a sustentação e a firmeza. Então, vem essa estabilidade, tá? Esse amparo espiritual pra você realizar esse projeto pessoal de vida que você tem aí. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a Estrela de Davi. Eu espero que vocês tenham gostado. Em termos de tempo, assim, eu dou uns uns dois meses pra vocês, né, começarem a acessar essas portas que vão se abrir aí, né, pra vocês começarem a brilhar ainda mais, de repente encontrar essa pessoa que você está procurando, né, pessoal? Pra aqueles que eu falei que querem buscar um lugar melhor pra viver ou pra atender, pra estabelecer teu negócio, teu empreendimento, também uns dois meses pra isso acontecer. Mas o principal é, você está pronta ou pronta, seja seguro ou segura do seu caminho, né? Seja mais autoconfiante, mais determinada, porque daí as portas se abrem mesmo. Tá bom, pessoal? Desejo a todos tudo de bom, gratidão a você que assistiu esse vídeo, né? Muito amor, muita luz, muito sol nos seus caminhos. Até o próximo vídeo e op-tchau! E aí E aí E aí E aí E aí